Olha a princesinha chamando, como você vamos? Cristian, eu estou aqui com o técnico do Eduardo Robato, como que está? Ah, o coração está rilho, é estranho, categoria nova, teve a felicidade, largou na frente e está liderando até agora. Vamos lá, eu vou passar rápido. É isso, Cristian, aqui está uma loucura esse pistilheiro. Eu imagino, grande Serginho, Serginho Suspensões, Serginho que criou esse projeto do Dudu, deve estar muito feliz, o ano passado o Dudu fiz campeão, esse ano já começando, é claro que a gente ainda tem muita prova, o nosso relógio aqui não está mostrando o tempo que falta, mas a gente já tem muita prova ainda pela frente, mas já está fazendo a solução de casa do Dudu, diferença na volta anterior de 3.5 entre o primeiro e o segundo. E o Serginho, a gente pode observar como ele fica nervoso, Cristian, ele que é o idealizador do projeto, o ano passado o coração saía pela boca, mas conseguiu segurar firme aí, está dando certo o projeto e bola para frente, vamos lá, que tem muita prova aí pela frente. Categoria de Jesus 2, junto com o Robato, tem a primeira... Posição, aí na imagem o líder, vai andando forte do Dudu, Robato, O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. É o Biel, tira mais um segundinho. Tirou, em dois segundos, está chegando, lembrar que... ...aí, o Rafa, são... ...aí, o Rafa, é o seguinte, é o mesmo lugar que a cara da MX-5 está ficando, a Júnior também está. ...aí, o Rafa, é o primeiro, o Biel tirou completamente a diferença. ...vão empintar agora a curva da Vitor. ...para muita água e o Dudu vai perdendo posição, já passou... ...a segunda posição, Luiz Felipe é o segundo. ...o Dudu Volpá voltou pela terceira posição, o Vitor Hugo é o quarto colocado, acabou ganhando a posição do Gregory, que nesse momento é o Guido colocado. ...e o Bernardo Tiburts é o sexto, o Xandinho, o Alexandre Caldino ganhou posições, nesse momento é o sétimo colocado. ...o Arthur de Oliveira é o oitavo, o Caldino já é o novo, e o Conel tem nesse momento a décima posição. ...e olha o prejuízo, Christian, que o Dudu tomou. De primeiro foi para terceiro e ainda 21 segundos atrás do líder, e agora o Vitor Hugo está a dez segundos a diferença do terceiro colocado. ...vão ver como é que se sai o Vitor Hugo dessa diferença. ...Gabriel Vinicius, o Biel que vem pela primeira posição, sai parte do líder. Oi, vãs! Christian, o Bruno acabou de abandonar a prova. Bruno, o que está acontecendo? ...muito barro na pista, eu caí lá atrás e a moto ficou de ponta cabeça, eu não conseguia levantar ela, estava muito barro. Na hora que eu fui levantar ela, ela caía. E aí eu tirei a moto para o outro lado, fez uma cobalhota e eu consegui levantar ela. Estava muito barro. Está difícil hoje, Christian, mas a galera está acelerando. Superando obstáculos, adversidades, esses são os nossos verdadeiros guerreiros, né? Está aí o Bruno abandonando a prova, o Bruno que é de Ilha Bela, São Paulo. Garoto Bruno, parabéns aí, fez uma prova boa e realmente a pista muito difícil. Olha as canaletas que vão se formando, essa aí é a entrada do salto de chegada. A gente vê passar nesse exato momento o líder, com o retabatário à sua frente. Passa o Mielke, primeira posição para a moto de numeral 102. Vem com a KTM ProTorque Balbi. O Mielke que faz a sua estreia também na KTM ProTorque, a equipe do Balbi. Ele estreando na equipe oficial. Me lembro que conversei com ele no ano passado, na Arena Cross. Nós falávamos a respeito disso e eu ainda falei com ele. Ô Biel, tua hora vai chegar. Tá vendo que você tem que sofrer. Olha que vem já, logo no segundo ano, ele fazendo aí a sua estreia na equipe oficial. E mostrando o que veio, né, Christian? Mostrando, tá naquela empolgação de equipe nova, motivado e tá vindo aí na primeira colocação. Ano passado mostrou grandes resultados aí brigando pelo título aí pro Bresolim. Mas infelizmente na última etapa não deu. E esse ano aí começando até agora com o pé direito aí no campeonato e conquistando a vitória, por enquanto. É, ficando mais alguém pelo meio do caminho. A dificuldade é grande. A gente vê ali, parece que é 259. A gente vai confirmar depois, mas tá ficando mais alguém pelo meio do caminho. Difícil realmente a pista e, Rafa, eu não tô, eu não vi na pista o Franco e a Vecchia. Tem a morte de numeral 222, o Uruguai, o Franco e a Vecchia. Não vi a passagem dele. A gente vê o líder passando pra completar mais uma volta, o Biel. O Biel, o que, né? O Luiz Felipe na segunda posição, o Bruno Valpata é o terceiro. Olha só, Vitor Hugo 4 e o Bernardo Tiburcio nesse momento que aí é o quinto colocado. Vai se recuperando o B, estreante da categoria, campeão no ano passado da Júnior. O Xandinho já é o sexto, o Conel é o sétimo. O Lucas Nicoladelli, filho do Erivel Nicoladelli, teve nesse momento a oitava posição. O Gabriel Creminho, que tinha caído, a gente viu a imagem, 269, veio lá de trás, é o oitavo. E o Gregory acabou perdendo posições. Ele nesse momento aí a décima posição. Acredito, inclusive, que seja o Gregory. É exatamente ele nesse momento aí, a moto que ficou pelo mesmo caminho. Gregory Mota, que é lá de Manaus, filho do meu amigo Sérgio. Acabou ficando o Gregory ali, por isso, caído pra décima e tá perdendo mais posições. Vai vir lá embaixo o Gregory. A gente aguardando aqui pra ver daqui um pouquinho, já deve pintar a placa de duas voltas. O Biel, que tem mais uma volta a ser completada agora com a motocicleta de numeral 102. A gente viu ele passando e o segundo colocado ainda não passou pelo salto de chegada no segundo colocado. Pra ver essa diferença de tempo. Então, é uma diferença muito grande, né, Rato? Muito grande. O Biel tá com uma pilotagem excelente, bem concentrada. 34 a diferença. Um pouco os erros. Então, tá demonstrando que tá bem e treinou firme no barro e tá indo na primeira colocação. Detalhe, Cristiano, não para de chover aqui em Fagundes Varela e isso vai dificultando ainda mais a vida dos pilotos. Por quê? Como os pilotos estão andando, correndo, as motos estão passando e tá chovendo, vai virando uma lama pesada, lisa. Então, isso dificulta muito conforme vai decorrendo as corridas. Categoria MX2 Junior, Gabriel Miel, que na primeira posição, motocicleta de numeral 102. Eu imagino que nesse momento o Paulo esteja muito feliz, né, com o rendimento da sua equipe nessa categoria. Porque o Miel já vem pra fazer uma prova incrível e pra buscar já uma vitória. A gente viu na imagem ali o Garmichel, a gente achou que ele teria abandonado o Garmichel, na verdade. Por duas vezes a gente viu ele com problema com a motocicleta, o número 44. Ele tá, você mesmo disse, tá se recuperando da Dengri. Dizia-se até que ele talvez não viria pra corrida e tem agora a 18ª posição. O Bernardo Tiburso diminuiu, ainda que pouquinho, mas diminuiu a diferença em relação ao quarto colocado, que é o Vitor Hugo. O B de repente começa a chegar um pouquinho nesse exato momento. Mas o Miel que tá absoluto, né, Rafa? Com certeza. 34 segundos é uma vantagem bem tranquila aí pro Miel. E abriu as duas voltas nesse exato momento. E detalhe pro Vitor Hugo, acabou chegando do Volpato aí, acho que a diferença é dois segundos. Então vamos ter briga aí pela terceira colocação aí entre o Vitor Hugo e o Eduardo Volpato. A placa de duas voltas foi mostrada nesse exato momento pro Líder. O Miel, que vota o general 102, dá imagem pra você que prova incrível e continua a chuva, a chuva, a chuva. Aqui em Fagundes Varela, na abertura do Campeonato Brasileiro Esporte B de Motocross. Posso lembrar que na sequência a gente tem categoria nacional aí, meu Deus do céu, hein? O que vai sofrer os pilotos da nacional vai ser coisa absurda. O que passou pra completar mais uma volta, a diferença agora é de 51 segundos. O Luís e... O Luís e... O Luís... O Luís... O Luís... O Luís... Vamos lá. 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 Olha, a senhora não pode ficar lá, ela fica abrindo. Ele vai subir, ó, pra ir. Eu vim aqui, rapaz. Rapaz, que sou eu, né? É porque eu tô falando com quem eu faço você. Não, mas ele perde até o segundo ele já não. Não, eu não lhe quero. Vou colocar isso também. Vou dar falta aí aqui. A senhora ela saiu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toda vez que a humana fala isso aí, é perdido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. né? Sim. Como é que eu estou falando? Acho que é necessário. Então, eu tenho que ligar a internet. Entendi. Já saiu lá atrás. Não é porque esse cara saiu assim, não é? É, não. Você está errado. Porque ele reiniciou lá. E aí Rapaz, a conexão não faltou. Eu tenho uma luz na África piscando aqui. Não tem como vocês virem aqui, não. A gente está em casa. Precisando dessa internet. A gente está em casa. Um... Uma outra vossa olha agora. Pode ser aqui, né? Nessa mão, né? E aí